Esta é a nossa viagem, uma viagem relâmpago até a República Federativa do Brasil, este país irmão que praticamente faz parte da nossa história, ou seja, existe uma união, existe uma coligação entre Angola e Brasil através da língua, através da história da colonização e também através da própria cultura em si. Há muita coisa ligada entre Angola e Brasil, mas é o momento de olharmos para o habitual Espaço Poder da Leitura. 11 horas e 12 minutos, estimados ouvintes, gastamos para desenvolvermos o assunto relacionado com o dia de hoje no Espaço Poder da Leitura. Nosso convidado é o professor Júlio Vanglula. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Espaço Poder da Leitura. Bom dia, meu caro Dino da Costa, um bom dia extensivo aos nossos ouvintes e, mais uma vez, é uma honra estar aqui no nosso espaço e vamos tentar cumprir o nosso papel e partilhar questões ligadas ao incentivo à leitura e também questões de conhecimento de cultura geral. Se é assim, os nossos ouvintes entenderem. Pois. Hoje trazemos como tema a leitura de autoajuda. Exato. Nós temos hoje, portanto, um tema que decorre da continuidade do tema passado e, na segunda parte, estamos a falar sobre a leitura de autoajuda, um fator importante na resolução de problemas profissionais profissionais e pessoais. Este tema, na verdade, surgiu e surge em função da interpretação dos fenômenos atuais, desde o problema que o país hoje atravessa, muitas pessoas com reclamações, muitas pessoas que tiram proveito da ingenuidade das pessoas com palavras e não se vê efetivamente o interesse que as pessoas lêem para aprender, para se autocultivar no nível mental, no sentido de terem um reforço naquilo que são os requisitos para poder resolver um problema. Neste caso, estamos a falar de requisito intelectual. Quanto mais se lê, mais a pessoa tem suporte intelectual para poder dar cobertura a esse problema. E esses problemas, nós falamos na edição passada, que não são muito distantes daquilo que qualquer um de nós passa. São problemas familiares, são problemas econômicos, são problemas afetivos. Nós estamos a acompanhar, por exemplo, as notícias de pessoas que, quando têm um desequilíbrio afetivo, emocional, acabam por cometer suicídio. Então, existem livros que podem ajudar as pessoas a terem algum cuidado. Nós falamos, por exemplo, das pessoas que agora estão a se preparar para o concurso público, e que a questão da escrita é importante. Nós estamos, às vezes, fazendo requerimento. E nós tínhamos como sugestão um livro com o título Como escrever textos utilitários em contexto profissional, da editora Plural Editores. Portanto, é um livro que traz alguns exemplos sobre, como escrever, por exemplo, uma carta, uma carta formal e uma carta informal, no sentido de que, quando as pessoas estão para apresentar uma reclamação, vamos supor que os resultados do concurso público não convençam os candidatos, e, ao invés de irem às redes sociais, façam uma carta de reclamação. Com aqueles requisitos exigidos. Exatamente. Uma carta formal para o titular da instituição, a quem nós recorremos para efetuar esse concurso, de que ficamos aí nos cantos a reclamar e, efetivamente, esse tipo de procedimento, até, digamos que, pela insatisfação, é próprio do ser humano, mas não resolve, não resolve o problema. Ao passo que, com uma carta formal, pode existir alguma, não é? É uma possibilidade de não ser alguma resposta, não é? Aumenta as chances de ter o seu problema resolvido. Depois, constitui um elemento de prova, não é? Que, de facto, você reclamou. E, depois, vai constituir um registro, um arquivo, não é? Amanhã alguém pode perguntar, mas você teve esse resultado, o que é que você fez? Ficou na língua com as pessoas, não, assim, não, está aqui o comprovativo. Então, isso é muito importante. E é um procedimento de pessoas que, de facto, têm alguma instrução, não é? Isso revela, também, a idoneidade da pessoa. Quando a pessoa faz uma carta, significa que essa pessoa é educada, essa pessoa é idônea, essa pessoa é responsável, não é? E, sobretudo, também, se a pessoa não quer, efetivamente, litígio, quer ver resolvido um problema, não quer litígio, não é? Estamos, também, aqui, exemplos de, por exemplo, de um currículo. Quando as pessoas estão à procura de emprego, normalmente recorrem às cônicas, mas, para uma pessoa que, de facto, tem essas habilidades, não precisa recorrer às cônicas, não é? Então, isto é, o conhecimento, às vezes, faz-nos gastar, quando temos conhecimento, faz-nos gastar menos. E, quanto menos conhecimento, gastarmos mais. Porque, por exemplo, certamente, o Dino da Costa não precisa de uma cônicas para elaborar um currículo. O professor Júlio de Mangluia não precisa de uma cônicas para elaborar um currículo. Isso não tem a ver com o nome da pessoa, tem a ver com o conhecimento que essa pessoa tem. E este conhecimento é que precisa ser partilhado para que mais ouvintes possam, também, adquirir essas habilidades. E como? Através da leitura. Este livro aqui, por exemplo, como escrever textos utilitários em contexto profissional, aparece em livrarias, aqui no Damibe. É só, temos aí algumas livrarias. Infelizmente, essas livrarias também não se disponibilizam para um acordo publicitário, não é? Senão, aqui, teríamos também a publicitar, mas as pessoas que vivem aqui no Damibe sabem quais são as livrarias. Se não podemos citar os nomes, porque vamos estar a publicitar e não é esse contrato que a rádio tem com essas livrarias, porque são empresas. Exato. Mas pronto, esse é o outro lado. Depois temos a parte da questão profissional. Eu, como professor, nós temos os treinamentos pedagógicos, não é? Temos as formações, mas é sempre bom o professor estar atento à leitura. O que que, de facto, o professor procura para se autocultivar? Nós estamos a falar de leitura de autoajuda. Significa que é aquela leitura que o professor, ele próprio sozinho, vai à busca. Temos aqui, por exemplo, o livro Superprofessor, não é? O livro Superprofessor, que é o Dias Chombos, é um livro de um autor angolano que traz elementos sobre aquilo que poderá vir a ser a reforma da pedagogia angolana. Como é que, de facto, os nossos alunos aprendem? Quais são os modelos de aplicação de provas e de aulas que nós temos estado a ter em nossas escolas? Por exemplo, dizem que a prova angolana é sempre uma prova mais difícil, não é? Alguns falam que não, o método americano é só colocar X e já está. Mas agora o nosso método angolano, qual é? Todas as nossas tentativas de resolução de problemas pedagógicos é sempre citando autores estrangeiros e com um contexto fora daquilo que é o angolano. Então, é preciso que as pessoas leem. Temos também aquelas pessoas que estão preocupadas com o empreendedorismo. Não têm iniciativas, não têm foco, não sabem como começar. E, às vezes, acabam por criar muitas ideias que travam o desenvolvimento da pessoa. Então, o autor Jorge Amaral, ele traz o livro Liberta-te e Conquista o Mundo. Para aqueles jovens que, às vezes, pensam que o governo não faz nada, aquelas pessoas que acham que não têm dinheiro para começar um negócio, quando se diz que não têm, é zerar. Porque, às vezes, você tem alguma coisa, mas não sabe o que você vai fazer com clientes com anjos, para começar um negócio. Comunir com anjos, ver apenas alguém que tem uma empresa grande e você acha que lá eu não chego, então eu não tenho nada. Mas é como começar com o que você tem. E as pessoas que dizem que o do outro é sempre um exercício ilícito. Eu, como não quero cometer nenhum ilícito, então não vou partir para o empreendedorismo. As pessoas dizem que o Flávio desviou alguma coisa, por isso ele tem hoje que tem. O Flávio, se calhar, fui receber alguma coisa. Eu, como não quero ser bruxo, então não vou entrar no empreendedorismo. Eu esqueço que aqui é uma luta, é uma batalha. As pessoas que têm, hoje, equilíbrio do empreendedorismo são pessoas que sofreram, que lutaram. E, hoje, ainda, por cima dessa luta, sofrem críticas. Mas, ainda assim, é isso o mundo. O mundo é aguentar tudo aquilo que vem do outro sem esquecer o teu foco. Esse livro fala muita coisa sobre como as pessoas vão se libertar daquilo que são as correntes e podem ter sucesso. Mas, esse sucesso não é depois que vai ter como a âncora o outro. Esse que é culpado, eu devia ter isso. Não. Esse livro faz com que você seja o responsável do teu próprio progresso. Então, eu acho que, se nós começarmos a ler, vamos perceber que perdemos muito tempo na nossa vida. E, com o conhecimento, devíamos estar muito mais longe do que estamos hoje. Falo de qualquer um de nós. Se calhar, até no meu corpo, se lhesse mais, queria mais desenvolvimento pessoal e profissional. Até porque o tema já diz tudo. Leitura de autoajuda. Exatamente. Quer dizer, nós podemos nos ajudar, ou seja, cada um pode encontrar. Sim. A ajuda que podia esperar de uma outra pessoa encontra no autor. Exatamente. Porque aí é uma conversa entre o autor e o leitor. E o leitor. E também temos provas de que o nosso desequilíbrio, quando tem a confiança cega no nosso próximo, às vezes, nos criadores irreversíveis. Nós, por exemplo, se tivermos um sócio num negócio e esse não corresponde às nossas expectativas, repara, como é que será a nossa desilusão? Então, às vezes, essa pergunta é proteção pessoal. Nós temos, por exemplo, pessoas que nos passam a palavra de Deus, mas nunca abrimos a Bíblia. Não é? E nós estamos a ver como é que hoje as pessoas que, supostamente, se intitulam como mensageiros de Deus, vejam, como é que elas já estão facilmente banalizadas. Não é? E onde que você vai tirar agora ajuda? Para crer em Deus. Prenda a Bíblia tu e lê. Lê. Sinta aquilo que, de facto, é o espírito da mensagem que você está a ler. E tenta se emendar. Não significa que vamos preterir, de forma completa, a ajuda de outras pessoas. Mas é preciso também apostar na leitura. As questões não lêem pouco. Qualquer um que venha falar com a palavra de Deus, capítulo X, você, como nunca leu, esse capítulo é o verdadeiro. É a tua salvação. Mas não é bem assim. Nós temos que também estar atentos à leitura. Por isso que, quanto mais você lê, menos possibilidade você tem de ser enganado. Exato. Vamos alher para o discurso de sua excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, onde falava exatamente do plano nacional de leitura. E, ao que tudo indica, este é um plano que pela segunda vez é anunciado. Sim. Nós, de facto, enquanto cidadãos que acompanhamos atentamente o discurso de sua excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, cada um tirou as suas relações. Não é necessariamente um discurso que vamos transformar como uma espécie de uma mensagem em um vazio. Não. Cada um tira os seus pontos de referência. E nós, a nível daquilo que é a nossa área de atuação, tiramos como ponto de referência a passagem que o Presidente da República, João Lourenço, falava sobre a necessidade de se implementar o plano nacional de leitura. Então, o que é o plano nacional de leitura? O plano nacional de leitura é um documento elaborado pelo Ministério da Educação, que tem por objetivo definir as práticas, as ações, para incentivar e dinamizar a leitura nas escolas, sobretudo nas escolas. Mas esse plano tem também uma abrangência social, porque o objetivo é fazer com que as pessoas se cultivem de forma autônoma, respeitem as leis, os símbolos nacionais e o próprio sistema social da República de Angola, conhecendo a cultura, os hábitos através da leitura. Ora, este documento foi elaborado em 2020 e não está necessariamente acabado, porque esse documento precisa da ação concreta dos gabinetes provinciais, que são os executores. dos gabinetes. Então, nós estamos a ver em 2023, no discurso sobre o Estado da Nação, não é necessariamente uma nova mensagem do Presidente, mas é um dado para nós percebermos que alguma coisa está a falhar na execução. Os gabinetes provinciais estão a falhar, e às vezes é bom que se tenha a coragem aqui de dizer isso. Os gabinetes provinciais estão a falhar na execução, porque um responsável máximo, quando faz lembrar alguma coisa, não significa que ele é que está a falhar, é que os executores. o plano nacional de leitura nas orientações tem o papel da família que é de incentivar também a leitura dos seus filhos, comprando livros e lendo com os seus filhos. Hoje nós, encarregados de educação, também estamos a falhar no plano nacional de leitura. Não compramos livros para os nossos filhos e não lemos. temos a escola, não é? Nós vamos ver que existem muitas nuances. As escolas vão dizer que não têm possibilidades, sim, não têm possibilidades. Não têm livros, sim, não têm livros. Não têm bibliotecas, sim, não têm bibliotecas. Mas não é só isso que dinamiza para a nacional de leitura. É preciso ideias inovadoras, estratégias, e essas estratégias dependem de profissionais qualificados. E as escolas, quanto mais se afastarem de profissionais qualificados, não vão ter ideias, não vão ter soluções. Então é preciso apostar nos profissionais também que trabalham nas escolas. Temos coordenadores, temos professores. O que as pessoas fazem para dinamizar a leitura nas escolas? Se não apresentarem as dificuldades e as soluções que a gente vai apresentar. Então é essa a distância que nós temos. Os governos provinciais, por sua vez, já saímos da família, na escola, agora estamos nos governos provinciais, falham em apresentar as estratégias. Qual é a estratégia nesse momento do Gabinete Provincial da Educação para resolver a questão do Plano Nacional de Leitura a nível da Polícia do Naminho? O Dino da Costa já ouviu essa estratégia? O professor Júlio de São Paulo já ouviu a nível público? Não está a dizer assim, alguém que me contou, não. Porque isso é um assunto público. As pessoas já ouviram a estratégia do Gabinete Provincial da Educação relativamente ao incentivo à leitura? O que nós vemos são trabalhos de escolas. Uma escola organizou cantinho de leitura, teve uma palestra sobre leitura. E isso não é suficiente, porque as pessoas têm que ser mais exigentes. Nós temos que ser exigentes no sentido de ter um plano. E esse plano é o que as pessoas estão a seguir. Agora, se um faz, outro faz, parece que vão competir com competição, vai chegar uma altura que a escola que fica cansada também para. Porque não tem plano, não tem uma orientação superior. E tudo sem orientação superior não anda. E depois vem a questão do investimento. Qual é o orçamento que o Gabinete Provincial da Educação reservou para questões de incentivo à leitura? Porque isso tem custos. Isso tem custos. Quais são os parceiros que o Gabinete Provincial da Educação, a nível daquilo que são estratégias para implementar o Plano Nacional de Leitura, deve contar. Temos os núcleos que existem, temos o levado, temos o clube de leitura, temos o margem do livro. São células da sociedade que já vêm a desenvolver essas atividades. Que tipo de relação esses órgãos têm com o Gabinete Provincial da Educação? Porque às vezes não é só o Gabinete da Educação que vai executar. São essas células que já desenvolvem atividades que se traduzem naquilo que eu interesse em promover a leitura. e esses núcleos, essas instituições não são tidas nem achadas. Então, nós não vamos olhar agora para o Presidente da República como causador de todos os males. É preciso viver naquilo que é a nossa tarefa. Estamos a falar da própria produção literária que promove a existência de obras literárias e de autores. Estamos a falar de produção literária. Quem é que apoia a produção literária aqui no Namib? Quem é que se afirma que apoia a produção literária aqui no Namib? Excepto, por experiência pessoal e aquilo que eu conheço, excepto o próprio governo da província. Excepto, porque eu estou a falar por conhecimento do caso. Restam os gabinete, as áreas dos empresários. Nós não temos empresários que se... Você faz um documento e diz assim, eu estou a escrever um livro, ou um autor que quer escrever um livro, põe o documento numa empresa para ver a resposta. E não estamos a encarar isso como uma responsabilidade do Presidente. Isso é responsabilidade nossa. Então, vamos continuar a ver a nossa sociedade isolando uma pessoa mais de um negócio. A nossa responsabilidade, nós estamos a falhar. E é isso que nós temos que ter coragem de falar. Se nós já sabemos onde é que estamos a falhar, então não é pecado nenhum nos revermos e começamos a fazer melhor. Não é? E começamos a fazer melhor. Quando começamos a fazer melhor, vamos perceber que os frutos todos nós vamos ter aproveito. Vamos ter menos delinquentes, vamos ter menos pessoas frustradas, vamos ter uma aprendizagem dinâmica nas escolas, porque não vamos depender só dos conteúdos que são programados nas edificações, mas vamos ter uma Angola a avançar muito mais rápido, através desse trabalho de incentivo à leitura nas escolas, através do Plano Nacional de Leitura. Professor Júlio, nós agradecemos pela sua presença e desejamos a continuação do bom resto do dia. De novo, eu agradeço e não podia me esquecer do grande trabalho também que a Rádio Nacional da Angola, a partir da Emissora do Marinho, tem feito. Se esse programa hoje existe, é uma demonstração claríssima de que, pelo menos também, a Rádio faz o seu papel e não fica para trás. Muito obrigado. Foi a presença do professor Júlio Tivango Lula. Aqui, hoje, destacávamos a leitura de autoajuda, sua importância na resolução de problemas, tanto pessoais como sociais. Assim termina o espaço do poder da leitura, que volta dentro de sete dias. Tchau, tchau.